Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula no nosso canal, dessa vez voltando aqui as aulas de informática básica, tá? E a gente vai estar dando sequência aí nas aulas de Word, certo? Então aqui a gente tem uma... a nossa interface que já foi apresentada na aula anterior e nessa aula a gente vai dar início nessa primeira aba, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho as opções que existem nessa aba. Então vamos lá, né? Aqui, como eu já falei, essa área aqui em branco simboliza a folha de papel, onde você vai digitar o texto. Então, por exemplo, pessoal do Java. Plugados é demais. Então, beleza, seria a nossa área de interface onde a gente vai digitar vários textos, tá? Então uma vez digitado o texto aqui, existem algumas formas onde eu posso modificar esse texto e estar formatando ele, tá? Então nessa área aqui, ó, da página inicial, da aba página inicial, eu consigo modificar as letras, ou seja, as fontes, né? Que é chamada de fonte, a letra utilizada no texto. Eu consigo modificar essas fontes. Então, por exemplo, eu tenho que sempre selecionar o texto, no caso do texto já estando escrito, e vim aqui, ó, se eu parar o mouse aqui em cima, vai estar lá, fonte. Se eu clicar aqui, ele me dá várias opções de fonte. Isso daqui pode mudar de acordo com cada sistema operacional, tá? Então tem que ter a fonte instalada no sistema. E o próprio nome da fonte já é um modelo de letra que vai ficar. Então, por exemplo, vamos usar essa... É... Ardeline. Olha só como é que ficou lá atrás o texto. Então se eu clicar, olha aqui, vamos aumentar um pouquinho o tamanho da letra pra gente ver melhor. Então aqui, ó, novamente vai selecionar. Logo do lado, é... Onde você muda o tipo da fonte, você também pode selecionar o tamanho da fonte. Tá? Então sendo uma escala de menor pra maior. Então vamos pôr... 22, tá? De ótimo tamanho. Então olha aqui o tamanho da letra. Ah, não gostei dessa fonte. Eu vou mudar, então... Você vem aqui e verifica uma nova. Olha lá. E ele vai readequando, tá? Pra fonte desejada. Normalmente pra efeito didático se usa ou a Arial ou a Times New Roman, que eu já vou mostrar. Então aqui eu demonstrei pra vocês o que? Um texto digitado. Onde eu troquei a fonte desse texto, selecionando o texto e acessando a fonte depois. E se eu quiser, antes de começar o texto, modificar essa fonte. Veja só que a última fonte utilizada é a que fica aqui. Então a última fonte utilizada nesse texto foi Arial, tamanho 22. É o que vai ficar aqui. Então eu posso vir aqui e antes de digitar o texto, vamos selecionar lá Times New Roman. Vamos rolar aqui, eu tenho muitas fontes. Então aqui ó, Times New Roman. Então, sou muito grato a todos os inscritos. Pode perceber que agora a letra saiu diferente e eu também poderia modificar o tamanho dessa letra, tá? Aqui ainda temos algumas outras opções. Se eu selecionar aqui um texto, eu posso também diminuir a letra de dois em dois aqui, ó. Reduzir o tamanho da fonte ou aumentar o tamanho da fonte. Percebam que ao parar o mouse em cima das opções, ele me dá o que faz e sempre me dá um comando de atalho. Então, Ctrl e o sinal de mais, olha só, ele aumenta. Ctrl e o sinal de menos, ele diminui. Certo? Aqui também, ó, pra fonte, Ctrl e Shift e F. Então, Ctrl e Shift e F, ele abre esta tela, que é uma tela um pouquinho mais completa em termos de fonte. Já já a gente chega nela, tá? Então tá aqui. Aqui também eu tenho, nessa mesma aba, eu tenho aqui opções de negrito, onde ao selecionar eu vou dar um destaque no meu texto. Então, opções de itálico, que dá aquela leve tombada no texto. E opções de sublinhado, que faz um risco embaixo do meu texto, tá? Ainda tenho taxado, que ele vai fazer um risco no texto. E aqui, pra caso de fórmula, subscrito, ele coloca embaixo. E sobre escrito, ele coloca em cima. Então, por exemplo, eu tô aqui digitando 3, 2, 4. Seleciono esse 3 e coloco esse cara. Ele faz o elevado, né? Elevado a 3. Ou o subscrito, ele joga pra baixo. Certo? Então, muito fácil, né? Muito, muito simples de ser utilizado, tá? Aqui ainda, temos opções de maiúsculo e minúsculo. Então, ao clicar, eu posso decidir que a primeira letra de sentença vai ser maiúscula, o que vem de padrão. Então, ó, eu começo a digitar. Não digitei, não apertei shift nem nada. Teste. Na hora que eu dou espaço, a primeira letra fica maiúscula. Vamos fazer um novo teste aqui. Agora, selecionando minúscula. Teste. Olha lá. Ainda fica maiúscula, porque é uma regra, né? Do próprio Office fazer com que a letra fique maiúscula, a primeira letra. Mas, se eu selecionar e vir aqui minúsculo, olha só, ele volta o texto pra minúsculo e grifa falando que isso deveria ser teste. A gente já vai falar sobre correção ortográfica. As maiúsculas deixam tudo maiúsculo. Colocar cada letra de cada palavra maiúscula, ele vai tornar cada letra, primeira letra de cada palavra maiúscula, ó, o S, o M, o G, o A, o T e assim por diante. Ah, e alternar entre maiúsculas e minúsculas, a primeira fica maiúscula, o que não era maiúsculo fica minúsculo e o que era minúsculo fica maiúsculo. Certo? Então, é isso que faz essa parte da formatação. Também temos aqui, ah, formatações de cor. Então, aqui, ó. Este daqui é de WordArt, efeitos de texto e topografia. Você pode dar um efeito diferente pro texto. Percebe que eu vou passando o mouse em cima? Ele vai mostrando os diversos efeitos lá atrás, ó. Por exemplo, o pessoal do Java Plugado é demais. Então, mudou. Ele pega um tema específico. Aí eu posso mexer na estrutura, na cor, por exemplo, desse tema. Ah, eu quero... Perdão, deixa eu voltar aqui no automático. Tá preto, calma aí. Ctrl Z, é isso. Ah, eu não quero essa cor. Eu quero mexer com outra cor. Então, vamos pôr aqui azul, por exemplo. Olha lá. Ele muda a estrutura da letra. Ainda eu tenho opções como sombra. Então, como é que eu quero a sombra? Eu quero uma sombra... Ele muda também a estrutura da sombra da letra. Aqui é uma sombra bem pequena, então não dá pra ver muito. Reflexo. Se tiver reflexo, ele cria um leve reflexo embaixo da letra. Também é possível aqui mexer no brilho da letra. Quanto que vai ser o brilho? Olha só. E a gente vai alternando aí, alterando. E trabalhando aqui nessas opções pra ver melhor o que mais a gente quer. Tá? Mas, então, aqui eu quero voltar ao normal. Na verdade, eu quero tirar tudo. Então, Ctrl Z. Vamos deixar o texto como estava. Aqui ainda, eu tenho a opção de cor de realce do texto. Ele grifa o texto pra mim. Ele marca o texto pra mim. Então, isso aqui é legal. Se você está estudando e você quer fazer marcações, ele cria uma marcação atrás do texto. E é possível modificar essas cores, tá? Também que eu quero que seja marcado o texto. Além disso ainda, eu tenho opções de cor da fonte, que está aqui. Cor do tema. Então, supor que eu quero vermelho. Ah, mas essas cores que estão demonstrando ali são muito poucas. Eu prefiro mais cores. Então, você vem aqui, clica em mais cores. Ele te dá uma gama de possibilidades de cores diferentes. Onde aqui do lado ele mostra atual e a nova cor. Você também pode personalizar a cor da forma como você quiser. Você vem aqui e escolhe o nível de saturação de vermelho, verde e azul. Padrão RGB. Ou aqui de matriz, saturação e luminosidade. Aí depende de como você quer trabalhar, tá? E aqui também é possível encontrar. Olha lá. Você deu ok. Mudei. Ficou a letra bem clarinha. Ctrl Z. Ele volta no que estava. Ctrl Z de novo. No padrão que já se encontrava a letra. Bom, nessa parte aqui de formatação é isso. Limpar toda a formatação. Então, exemplo. Eu vim aqui, coloquei cor, coloquei fundo. E decidi usar um... Sei lá, um negrito. Deixa eu selecionar aqui negrito. Ah, eu não quero. Eu quero limpar a formatação. Ó, vem aqui, seleciono. E volta a ser como era por padrão do Office, tá? Então, é muito fácil essa opção aqui também. Certo? Da parte de formatação de fonte, além disso, a gente ainda tem aquela opção que já foi citada para vocês. Que é a opção de... De usar, né? O atalho aqui da fonte. Então, se você parar aqui, Ctrl Shift F, me dá essas várias oportunidades aqui. Mais oportunidades de cores, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar OK. Eu vou selecionar. Vou dar Ctrl Shift F com o texto selecionado para mim alterar esse texto digitado. Então, aqui eu tenho as fontes. Certo? As fontes que eu tenho dentro do meu... Do meu... Do meu Office. Olha aqui. Ele vai mostrando como vai ficar essa fonte. Eu vou usar essa California FB. Aqui, se ele é normal, itálico, negrito ou negrito itálico. Tá? É aquilo lá que a gente já mostrou. O tamanho da fonte que eu quero usar. A cor da fonte. Então, veja que eu tenho todas as opções agrupadas em uma única opção. Eu vou usar esse azul escuro. Um sublinhado, se eu quero taxado ou não. Aqui eu tenho mais opções de sublinhado. Além de uma linha contínua, eu tenho dupla. Eu tenho uma linha maior, um pontilhado e assim por diante. Vamos pôr linha dupla. Cor do sublinhado. Eu quero a cor do sublinhado vermelho. Olha só como é que vai ficando. E os efeitos taxado, que ele risca a letra. Eu quero um taxado duplo. Sobrescrito. Subescrito. Versalate, que ele vai mudar a forma da fonte. Veja só. Ele muda um pouquinho. Todas maiúsculas. Oculto. E assim por diante. Bom, se eu der ok nisso daqui, ele já muda todo o texto para mim. Então, através do CTRL SHIFT F, eu tenho as opções de formatação, todas agrupadas em um único menu. E não mais divididas aqui. E algumas poucas opções a mais. Aqui ainda, pessoal, temos o que a gente chama de... Deixa eu selecionar. CTRL SHIFT F. Chama de avançado. O avançado, ele vai tratar. Espaçamento entre caracteres está em 100%. Se eu colocar 200, olha aqui como é que fica. Então, vamos deixar em 100. E se eu diminuir também em 50, ele vai juntar mais. Vou deixar assim diferente. Expandido. Posição normal elevado. Ó, a quantidade de... De medida que eu quero colocar por espaçamento um pelo outro. Se eu quero mexer com o kerning da fonte, os pontos dessa fonte. Aqui são opções mais avançadas. Quase nunca vai ser usado. Fazer ligadura. Espaçamento entre números. Formatação de formas de número. E assim por diante. Se eu der ok, olha lá. Aqui temos aqui uma nova formatação. Lembrando que eu posso vir aqui e posso limpar essa formatação a hora que eu quiser. Professor, estou escrevendo TCC. O que eu devo usar? A norma padrão TCC usa Arial ou Times New Roman. Depende da instituição onde você está estudando. Normalmente tamanho 12 para o texto, 14 para títulos, tá? Então você vai usar essa formatação padrão. Porém, saiba que existem todas essas outras possibilidades, tá? Então o estudo sobre fontes é esse, certo? Espero que todos tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Curta a nossa fanpage no Facebook. Deixe seu joinha aí no vídeo. Para ajudar aí na divulgação do canal e ao canal crescer. Também eu peço que acessem o nosso site WebPlugados. Ele é dessa forma aqui, o web. www.webplugados.com.br Dentro, tudo minúsculo, né? www.webplugados.com.br E ele vai, ele, esse site aqui, ele tem vários cursos lá. Tem alguns cursos lá para vender. Alguns cursos que não estão presentes no canal. São muito bons. Dá uma olhadinha lá, se você se interessar, pode comprar lá pelo site mesmo, certo? E logo mais teremos novidades ali em cursos no WebPlugados. Pessoal, demais é isso. Meu muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E tchau.